Boa noite, galera! Tô aqui no Mineiro, em Caldos. O mió que tá tendo, sabe? A gente veio aqui, eu vim aqui com minha mãe, com meu marido, com a minha irmã, tomar um caldinho. Gente, muito bom! Top! Agora eu vou mostrar pra vocês as instalações, né? Muito bom pra você vir com sua família nessa noite, nas noites, tomar um caldinho, tomar uma cervejinha e tá curtindo. O pessoal tá aqui já tomando um caldinho. Tá cedo ainda, né? A galera vai tá vindo. Já tá tomando um caldinho. Aí hoje, né? A gente hoje tem lá a canjiquinha com costelinha, caldo de abóbora. Olha que coisa mais delícia, gente! Mas, bom demais! Ó, esse aqui é o tropeiro. Muito bom! Vocês que quiserem trazer a família. Ó, agora é o caldo de feijão amigo e o caldo de mandioca. Assim, cada dia é feito, né? Um tipo de caldo. Variedades, né? De caldo. Aqui são os petiscos, né? Você tá pondo no caldo. Um torresminho com a bananinha. O caldo de mocotó, uma torradinha que fica uma delícia. Uma cebolinha. Aí as cumbuquinhas pra você tá, né? Tomando o seu caldo. Mas muito bom! Muito bom mesmo! Quem tiver aí, ó, com vontade de, enfim, tomar um caldo, esse vídeo vai ser divulgado aí, né? O país inteiro é na cidade de Itabira, Minas Gerais. Bora vir visitar Itabira, gente? Tomar um caldinho pra gente. Vocês vão curtir. E fora os caldos, tem também poções, né? Poções variadas. Tá bom? Beijo! Fica com Deus!